Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Draguin, estou passando aqui para trazer mais um vídeo para você, conforme você já percebeu, nós estamos fora de casa, fora de casa nossa, nós estamos em outra casa, hoje nós estamos viajando outra vez, estamos em trânsito e nós estamos aqui em Coromandel, na casa do meu filho, e se suceder um problema hoje, que eu quero contar para você, se tiver tipo, você fica de quitinho aí, que eu tenho certeza que eu vou precisar da sua ajuda, viu criaturas, principalmente o pessoal da, como é chamado da TI, é da, é, tecnologia da informação, né, hoje tem assunto pano para manga, né, mas sempre quando eu viajo, eu saio de casa assim uns 3, 2, 3 dias, eu carrego os apetrechos tudo, né, nessa mochila aqui, nessa sacola, trago computador, né, trago o pau de selfie, é, tem o pedestal, nós estamos usando, é um pedestalzinho invocado, não tem, foi visto antes de uma voz celéptica, tipo assim, depois despicho, né, dentro dessa bolinha, invocadinho, mas eu carrego tudo, né, carrega os HD, né, porque dentro desses HD aqui, tem um lote, o corpo diz, o outro tá, a nossa vida, né, o nosso trabalho fica guardado, isso aqui, tem 3 desse, né, dos mais graduados, então, ontem, acabou de enjeitar o vídeo, né, de editar o vídeo, né, um vídeo bem interessante, o vídeo daquele negócio da, das, das ferramentas que nós faz com o trem, coroa de mota, ficou bom, já tava sendo finarzinho, sendo finarmente, prontinho para acabar, assim, a fé, o trem deu um pipocozinho, né, deu uma travada, aliás, não deu uma travada, era para eu, a derradeira imagem que eu peguei lá, para o painá que eu ponhei, o trem ficou assim meio devagar, foi assim, não quis desenvolver, com pouco prazo, o computador parou de, falou que tava, não tava respondendo, né, parou de responder comigo, conversar comigo, vara, e aí eu fui tentar desligar o computador, e quem disse que eu desligava, ficou assim, ó, aquela rodeirinha lá, pensando um tempão, fez, levou quem trouxe, né, lá diz o outro, rasgou a cueca do véio, né, aí eu não tenho muita experiência com esse trem, não, mas já tá, né, que esse tempão que nós mexemos com isso aqui, já dava para perceber que tinha qualquer coisa errada, né, e aí o material tava no HD desse aqui, né, aliás, né, é, ele ia seguir, né, e eu pensei, fez trem, já não pode tirar, né, fiz, se for, né, problema do, do, tava do HD, né, que era no notebook, trem, eu falei, se for um do HD desse aí não pode desligar, né, aí eu fui lá clicar naquele trezinho lá, que pra modo de liberar ele, né, pra modo de tirar ele do rumo, quem disse que ela obedecia, né, fiz, já não quis obedecer, fiz, agora, é, agora, tô enhambrado mesmo, né, como lá diz o sim, do Vagueirinho, né, eu, eu tô no, do Zé, isso aí, pensou em colocar meus botões, foi o que que eu faço nesse trem, né, foi, mexe aqui, mexe ali, não tinha solução, até que enfim, com muita demora, ele resolveu liberar o trem, eu tirei, tirei o HD, né, e aí o, os projetos, tava tudo aqui dentro, né, as imagens tudo aqui dentro, o projeto que eu tava, que tava no computador, já não funcionava mais, põe aí outro HD, né, pra ver, aí o dia funcionou normal, eu falei, aí, meu Deus, é o HD, é o, é, problema dele, né, mas aí pensou, mas tem uma hora que dá certo de novo, põe ele de novo, pra ver a mesma coisa, tem, começou, não tá em redor, aí fica aquele trem, tá instalando o negócio do Windows, não sei mais do que, o Windows tá fazendo nisso, e tem que fazer aquele, mas novo agareza, que medonha, né, ô, Aristóteles, presta atenção aí, que eu, sabe que eu sei que vai me dar uma, a salvação, né, como diz, vai ser a salvação da minha lavoura, meu amigo Aristóteles, Benício, de, de Anápolis, muito agradecido, Aristóteles, é um caboclo que tá sempre ajudando nós, né, nesses, nesses peripatos que os computadores dá, mais um problema pra você aí, criador, mas aí eu tava assim, né, vai dar a voz dela até uns três dias, pra uma hora chegar em casa, eu levei num, num, num amigo meu, né, cheguei lá, num, num amigo meu que trabalha na rádio, falei com ele, então, Marciano Tolentino, aí, Marciano, obrigado, viu, um abração pra você, levei com você, Marciano, você que é mais inteligente que nós aqui, o que que isso aí sucede, ele pegou, experimentou, põe o HD no, 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 no meu computador, o trem não deu nada, ele tirou do meu, pôs no dele lá, o trem, acabou parando o dele também, ele já falou assim, ó Zé, o trem é o seu, o seu gado dele mesmo, né, mas eu vou te mandar aqui pra um, um teatro que tem aqui pertinho ali, né, gente boa demais, lá da Santa Rosa também, né, lá da minha terra, e o caboclo muito bom, cheguei lá, ele experimentou, experimentou, falei, ó Zé, eu não vou garantir pra você não, que quando está esse trem aí, ó, é, tem uns programas que faz, né, a gente abrir, pra sarvar o que você tem nele, né, esse é um, é um, é um HD de, um tera, né, que as falam, é, mas que já estava com oitocentos, é, eu não sei se é giga, se é mega, oitocentos mega, tera é mil mega, mil gigas, né, eu não entendo não, mas vocês aqui, que é mil, ok, eu, aí falou, já estava até duzentos, quer dizer, ele não estava no limite, assim, já sobrecarregado, ainda tinha duzentos ainda, né, tinha vinte por cento de, 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 de lugar aberto, mas aí eu falei, ó, vou pôr experimentar aqui, né, vou pôr esse trem no, no, no programa aqui, que o programa aí entra lá dentro e desbagar aí esse trem tudo, e logo, logo nós, nós ver que que vai dar, né, se vai dar pra recuperar eles, vai dar pra recuperar os, os arquivos seus, eu passei lá mais de tarde, chegando e falei, Zé, pega tua tala, entendeu certo não, foi, então agora, agora eu tô, é, eu tô mesmo, é, do que tipo, né, perdido, como lá diz o outro, no mato sem cachorro, né, aí pensei, já que tá perdido mesmo, vamos procurar, né, um outro, né, outra solução, né, aí levei no, no outro, amigo nosso também, que infelizmente eu esqueci o nome do cachorro, amigo de mais nosso também, já tem muito, muito tempo, expliquei pra ele, falei, ó, trem tá desse tipo, desse tipo, deixa eu dar uma olhada, Zé, mas eu já fui lá, deu uma olhada no trem, né, tá aqui na saculinha aqui, né, ele falou, Zé, é, infelizmente o trem, é como o rapaz falou mesmo, é, mas nós pode tentar salvar ele, nós vamos desbocallar ele, né, só se autorizar, é, aí que ele explicou, foi, ó, e dentro aí desse trenzinho, que é isso aqui, dentro dessa caixinha, tem um, um HD de, né, que é o meu HD de notebook, esse trem, aí eu falei assim, tem uma tarde, uma gaveta, que pode ser essa gaveta, e se não ser a gaveta, aí é o tal do, 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 o que me chama mesmo, né, do HD mesmo, propriamente dito, foi assim, e esse HD que tá aí dentro, você pode tanto ligar nesse, nesse case, né, ou então pode desbocallar ele, ligar, né, direto no computador mesmo, ele explicou, ele falou, ele falou, se você é autorizado, não é mexe, ele falou, uai, já tem, não é, não tem pra onde correr mesmo, né, pode mexer, né, foi, ele falou, mexeu, falou, aí eu tenho outro HD aqui, aí você realmente tá pro privado, mas pra aproveitar a caixinha e pra você quebrar um gai, eu tenho outro HD aqui, né, é de 500, não é de mil, mas já dá pra você ir quebrando um gai pra botar suas coisas, agora, pra recuperar isso aqui, nós tem que ver, pode ser uma tarde, uma placa, né, ele foi e falou comigo, pode ser uma tarde, uma placa, uma limpeza, tirou essa placa, então manda a base, aí ele desmangaiou, trem tá aqui, desmanjou o trem tudo, né, aí ele desmangaiou, disse que, disse que podia ser essa praquinha aqui, né, aí ele tirou isso aqui, e eu falei, não, é, tá limpa, né, ligou o trem de novo, nada, né, não funcionou, não, mas aí ele falou assim, falou que, eu tenho que escutar, né, botou lá pra escutar, ver se o motorzinho tá rodando, não tem nada, aí, montou de novo aqui, quando a festa começou a fringir aqui nessa praquinha, né, o trem aqui tava virando de brasa, né, que você queimando, fez um dedo, falou assim, o Zé, é essa a placa, né, é, 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 se nós pra ganhar ela dá certo, né, aí, pode pedir, eu não tenho ela aqui não, né, pode pedir, eu falei, pode, né, aí, eu falei, pô, pedi, né, ela veio lá do outra banda, do corvo lá da, do xing, lingping lá do, né, e aí, então pede, né, pediu a descadão do que ele achou, foi isso, né, pediu, ontem, né, menino, e, e, e os três, aí, falou assim, ó, vai debalar, vai, cachorro, cachorro tá querendo derrubar o trem aqui, vai pra cá, ela falou assim, cê, cê, vai delatar aí uns vinte ou trinta dias aí, até esse trem chegar, né, e esse trem vem de carro de boi, né, e teve essa, nesse mar, tudo, e aí, não, vai brincar, vai delatar mais aqui pra chegar, né, e eu falei, cê vai, mas eu não tenho recurso não, tô fazendo um golpe aqui pra tirar o cachorro, cachorrinho tá, tava garra, 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 arranjado no pé, eu peguei o segulinho, joguei pra ele assim, pra ele brincar, vai lá, vai pra lá, vai brincar onde, mas aí, ele, 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 ele falou assim, cê, vai delatar mais, e eu não derrubi nada de hoje, menino, derrubi nada aí, né, pensando no trem aqui, né, no vídeo que era pra hoje, que tava aqui dentro, tá aqui dentro, né, o material, tudo, enfim, como é que eu vou fazer com o povo, né, inventando modo, como é que eu vou fazer um vídeo pra modo nós não cortar o trem, né, pra modo de atender o pessoal aí direitinho, enfim, não, vou, eu vou, vou explicar, né, vou mostrar pro povo, que eu tenho certeza que vocês vão entender, e, e o meu negócio, meu compromisso com o YouTube também, não, não pula, né, não faia, mas aí, ficou combinado que tem que chegar essa placa pra nós experimentar, né, aí vem nos vídeos na internet também, tem gente que abre isso aqui, né, esbagaio, muito esbagaio, eu tenho certeza que eu, que eu, que eu sei dizer que é bem mais entendido, principalmente, ou seja, história também, que eu, que eu, que eu, mais entendido que eu conheço, é, é, passa pra nós aí, deixa pra nós uma mensagem, o que que nós faz, que ele tem, aí você diz, ou eu levantei e falei, não, eu tenho que ir lá na loja pra cancelar o trem, pra ver se tá em tempo de cancelar, porque eu tenho que ir embora, levar isso pra casa, né, e mostrar isso no vídeo, pra ajudar nós, né, e, e ver o que é que nós vai fazer com esse trem, porque aqui tem, não, gente, aqui tá, tem uma meia-vida, não fala que é uma vida inteira, porque o resto tá no outro, né, e eu tenho que ver se eu recupera isso aqui, ver como é que nós faz, nem que nós tirem esse LP que tá aqui dentro, esse disco, né, CD, LP, passa pra outro, se tiver solução, né, então dá uma luz pra nós aí, eu sei que pode fazer isso, né, você que entende mais do que nós, e você desculpa esse blá blá blá, é porque aí, quando o casquete não tem na cabeça assim, não tem nada que tira não, enquanto eu não sorte isso aí, né, pra esparramar com o pessoal, pra me ajudar, eu não sossego, dormi de nada, de noite não, cara, dormi não, eu fiquei, como eu disse, lá diz o outro, passei noite em claro, é, é isso aí, mas eu tenho certeza que você vai entender, né, eu espero que você, se puder me ajudar, me ajuda, deixa aí nos comentários, se você não puder, e dá aquela likeada, né, de qualquer tipo, ajuda a nós, é, sábado, né, manhã, nós volta com o vídeo dos abraços aí, né, firme, se você quiser, nós já, bota você nos abraços do manhã também, tá bom, se der tipo, se não der, fica pro outro, do outro sábado, nós manda os abraços pra você, meus agradecimentos, eu sei que puder ajudar nós, tá bom, minha doida? Então é isso, um abração, fiquem com Deus, até mais, desculpa mais uma vez, o blá 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 e nafinaf neném, até